E agora sim, Manuela, eu quero pedir licença de você para chamar ela, Patrícia Bonito, no seu momento zen, falando claro de yoga, como sempre. Namastê, luz e paz para você. A essência que existe em mim saúda a essência que existe em você. Eu espero que você tenha passado uma semana bem plena, saudável e feliz. Esse é o nosso momento zen e eu sou Patrícia Bonito, coordenadora do Ganesha Núcleo de Yoga, nosso quadro que acontece sempre no programa Arte Solidária, aqui na TV Aperipê, mas que também chega aí na sua casa através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Então, se você tem curiosidade em saber como foram esses últimos seis anos, sim, já estamos indo para seis anos do nosso momento zen, vai lá no canal do João Moura, Arte Solidária, se inscreve no canal e aí você vai poder assistir não só os quadros do momento zen, mas todos os demais quadros que acontecem aqui no Arte Solidária e tem acesso também a todas as lindas músicas que o João Moura compôs e que ele também interpreta. Então, aqui no nosso momento zen de hoje, nesse início de mês de abril, eu convido você a observar a tua respiração, a respiração, esse ato involuntário. É a primeira coisa que a gente faz quando a gente retorna para essa jornada chamada vida aqui no planeta Terra e a última coisa que a gente faz quando a gente se despede dessa jornada. Mas entre esse primeiro inalar e o último inalar, acontecem várias respirações que nos mantêm vivos nessa vida. E a nossa respiração, ela interfere muito no nosso lado emocional, mental, nos nossos pensamentos. Já parou para observar que quando você está ansioso, a tua respiração fica mais acelerada, o batimento cardíaco acelera. Quando você está apaixonado, é aquele suspiro que vem na respiração. E quando você está mais tranquilo, mais tranquila, a respiração parece que fica tão suave que nem parece que a gente está respirando, não é isso? Então, eu convido você a observar a tua respiração. Sempre que você lembrar, sempre que você puder, para um pouquinho. Não precisa sentar em posição de yoga, não. Sabe, na fila do banco, na fila do supermercado, enquanto você está lá parado, esperando o sinal, o semáforo do trânsito abrir. Para, observa a tua respiração. Tenta deixar a respiração só pelas narinas, observando o ar entrando e saindo pelas narinas. Tenta deixar a respiração mais lenta, bem consciente, percebendo esse processo tão sublime que é o processo da respiração. E joga a tua respiração aqui para a região do umbigo. Na hora de soltar o ar, recolhe o umbigo bem devagarzinho. E na hora de inalar, expande suavemente. Não precisa expandir muito, não. Só um pouquinho a região do abdômen. Então, vai ficar assim. Ar para dentro, abdômen para fora, ar para fora, abdômen, barriga, bem lá dentro. Só pelas narinas, de forma bem lente, consciente e silenciosa. Você vai perceber rapidinho, e aí um minuto ou dois minutos que você execute a sua respiração, que a sua mente já vai começar a ficar mais tranquila. Parece mágica, mas não é não. Nós temos um nervo chamado nervo vago, que recebe estímulos através da respiração abdominal. Esse nervo vago, ele vai ser responsável para enviar aqui, para o nosso cérebro, que você está em segurança, que está tudo bem. Que ele pode aí desativar esse estado acelerado de pensamentos e de emoções. E que ele pode descansar, acessar em um sistema nervoso chamado parasimpático, que vai levar você a estados de mais tranquilidade e serenidade. Então, no seu dia a dia, experimente fazer isso algumas vezes. Observa a tua respiração, respira só pelas narinas, bem devagarzinho. Leva a respiração lá para a região abdominal, expandindo o abdômen quando o ar entra, recolhendo o abdômen quando o ar sai. E depois me conta aqui, pelo 996804469, como é que está sendo essa experiência para você? Está funcionando? Ficou alguma dúvida? Entre em contato comigo, que eu tiro todas as dúvidas para você. Fica bem, se cuida, respira bem devagarzinho e a gente se vê semana que vem. Namastê. E agora sim, Manoela, eu quero lhe agradecer pela sua disponibilidade e agradecer pela sua presença aqui no Hotel Fazenda Saracura, né? E pedir um favorzinho, divulgue, viu? Diga que aqui é bom. Bom, eu já vim aqui muitas vezes. Muitas vezes, é verdade. E confesso que dessa última vez superou a minha expectativa, hein? Pois é. Muitas mudanças. É. É um lugar muito gostoso para se estar, para fazer yoga, para respirar, para se conectar. O Mano, eu quero então que você aproveite as lentes do nosso programa, da TV Aperipi, para fazer um convite, para deixar a sua mensagem de otimismo, que você é uma guerreira sempre, né? Uma guerreira que cansa, viu? Ah, mas tudo cansa, né? A vida é uma luta. Inclusive os guerreiros, né? Sim, sim, sim. Por isso que você vem aqui para o Hotel Fazenda Saracura, se recompor. Não é isso, não é isso. Deve relaxar. Queria agradecer o convite, Moura, mais uma vez. E queria deixar uma mensagem que sempre que você puder, esteja num lugar em que você toque na terra, em que você veja o céu, em que você se distancie um pouco mais do eletrônico, da tela, que você expanda a sua visão e respire. Então, sempre que possível, ache esses momentos dentro da sua rotina. E se puder vir para cá, melhor ainda. Manu, Manuela Andrade, muito obrigado e namastê para você. Namastê. Manu, Manu, Man kleu. Manu, meu irmão afar. Manu. Manu, Manu, Manu. Manu. Manu, Maram.